Oi, migues! No vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas para quem quer disfarçar o quadril largo. É isso mesmo, gatitas! Eu, Merha Mirtha, tenho um quadril avantajado em relação às minhas pernas. Então eu sempre uso esses truques de styling, essas diquinhas de moda, que eu vou dar agora pra vocês. Lembrando que você ama o seu quadril, não quer disfarçar o seu quadril, não tem problema nenhum. Pule este vídeo. Mentira, não pule não. Fica aqui, termine de assistir. Fica aqui na conversinha com a gente e seja feliz. Mas caso você queira disfarçar o seu quadril, siga aí no vídeo que tem muita dica boa vindo por aí. Vem comigo que acessa! Migues, a dica mais certeira, a dica mais magnânima que você vai ouvir na sua vida pra disfarçar quadril largo é coloque uma parte de cima mais ampla e deixe uma parte de baixo mais justa. Camila, eu não estou entendendo nada. Você agora fala com código? Porque eu não estou acompanhando nada que você está falando. Calma, migues, que eu vou explicar. O que eu quero dizer com isso? Se você colocar um vestido bem justinho e colocar uma jaqueta oversized... Tá me xingando toda? Eu tô não. Jaqueta oversized é essa jaqueta que eu estou usando aqui agora. Bem grandona, folgada, que passa da região do quadril. Ela não pode terminar antes nem no quadril, tá, migues? Ela tem que terminar depois do quadril. Esse tipo de look, esse combo que tem uma parte mais justa e uma parte ampla por fora, disfarça muito o quadril. Porque quando você vê a pessoa, o que é que você vê? O quadril cobertinho, aquela pernite aí embaixo e pan, quadril automaticamente apagado. Então essa é a primeira dica. A parte de cima tem que ser mais ampla, ela tem que passar do quadril e a parte de baixo tem que ser justa. Então exemplos que você pode colocar em prática. Como eu falei aqui, o vestido justinho com essa jaqueta grandona. Outra coisa que fica muito legal, uma calça skinny toda justinha com uma blusa que passa do quadril um pouco mais folgado. Esse combo é maravilhoso ali no mundo da moda, nessa coisinha maravilhosa chamada moda. Fica lindo, uma calça justa com a parte de cima mais folgada. Embaixo no pé você pode colocar o quê? Tênis, você pode colocar salto alto, pode colocar um escarpão se você quer ficar mais chique. Quer ver outra que fica muito legal? Um colete longo. Aquele colete super alongado. Ou então um maxi cardigan, migs, grandão, que vai até o pé. Lindo, maravilhoso. Desfaça o quadril que é uma beleza. Estamos assim, ó, amane. Porque você bota embaixo uma calça, pode ser até uma sainha. Mas do lado de fora você coloca o quê? Um coletão. Você coloca um maxi cardigan. Aí faz assim na manguinha, ó, migs. Tá linda, tá feminina, tá magnânima e disfarçou bastante o quadril. Segunda dica. Para disfarçar quadril largo, você pode colocar uma parte de baixo escura e uma parte de cima clara. Camila, me explica melhor esse negócio aí. Tô entendendo não. Gente, toda vez que você coloca uma calça escura, uma saia escura, um short escuro e na parte de cima você coloca alguma coisa com um tom mais claro, branco, rosinha claro, amarelon. Sempre que você faz esse jogo de cores, o visual faz o quê? Achata na parte de baixo. Isso é até uma dica importante para quem tem seio grande. Esse vídeo aqui não é sobre seio grande, é sobre quadril largo. Mas se você tem seio grande, você vai fazer o quê? O invés. Você vai colocar o escuro na parte de cima e o claro na parte de baixo. A proposta aqui é você criar um jogo ótico e dar uma atenção para a parte de cima. Então, por exemplo, imagine você com a parte de cima amarelinha e uma parte de baixo mais escura. Esses dias eu usei no Minas Trend Preview, que eu fui lá para Belo Horizonte, eu usei uma calça de couro preta e um casaqueto mostarda. Isso fez o look chamar a atenção para a parte de cima e disfarçou o meu quadril, que é mais larguinho. Mas, migs, é aquela coisa magnânima. Você não gosta dessa combinação? Não te faz feliz? Fazer o quê? Não usa, migs. Ninguém é obrigado a nada. Ah, só pagar os boletitos, não é mesmo? Então, se você não gosta, não quer essa combinação, ah, Camila, eu odeio a parte de baixo escura. Não usa, mas saiba que é uma dica certeira para você disfarçar o quadril largo. Terceira dica, estampas. Migs, vamos falar sobre estampas. Olha só, você já está careca de saber que listras na vertical alongam a silhueta e na horizontal tendem a alargar. Por que você está careca de saber? Porque você, gata garota, está aqui coligada comigo toda terça e quinta, nove horas da manhã. Então, você já sabe, eu dou sempre essa dica aqui no canal. O que você tem que colocar em mente quando você for disfarçar o quadril largo é, se você colocar uma saia que tem listras verticais ou, minimamente, na... Como é o nome disso aqui? Menino? Diagonal. Esqueci, obrigada. Listras na diagonal, listras na vertical tendem a alongar. Então, o que acontece? Se você escolher uma parte de baixo com esse tipo de listra, você vai criar também esse efeito ótico de que seu quadril é um pouco menor. Imagine aí, você pode colocar uma parte de cima lisa e daí, de repente, uma parte de baixo que tem umas listrinhas na vertical, evite, a todo custo, listras na horizontal caso você queira esconder o quadril, tá, amigas? Porque, realmente, é um negócio que aumenta, minha filha. A gente fica com a zanca, parecendo, ó, que a gente está com aquelas roupas de época que o povo usava, assim, até umas almofadinhas aqui do lado. Juro pra você, quer aumentar o quadril, bote uma saia colada preta e branca, com aquela lista, assim, horizontal. Fica, assim, menine, um negócio que eu chego a ficar, ó, baiana do acarajé de tanto quadril. É uma tática, então, que você já sabe que você pode usar. Se você quer aumentar o quadril, coloca essa saia bem coladona, com essa lista bem largona, bem na horizontal. Se você quer dar uma alongada, pega essa saia já com listras na verticais, listras bem fininhas, listras de um tom, não uma coisa contrastante preto e branco, entendeu, amigas? Pega, assim, um branquinho com vermelho, uma coisinha um pouco mais suave, ou um vestido todo, né, com aquela listrinha toda do pé à cabeça. Você fica alta, uma girafa de tão alta que vai dar uma super disfarçada no quadril. Amigas, se você é nova por aqui, acabou de aterrissar aqui neste canal, para tudo e se inscreva agora, porque toda terça quinta, 9 horas da manhã, a gente tem vídeo novo. Você não me conhece, mas vai passar a conhecer, vai passar a fazer parte dessa comunidade das gatas garotas. Deixa os seus likes, deixa os seus likes múltiplos, são muitos likes para você deixar. Deixa aqui nos comentários que temas de vídeo você quer ver por aqui. Aproveita e me segue lá no Instagram, que lá também tem muita dica de moda. Fui!